Esse bebê vai para a escolinha em uma van, com instrutor e cinto de segurança em Cachoeira do Sul. O motorista conta que a empresa sempre toma o cuidado de carregar os pequenos passageiros como carrega um filho. A van está preparada e a gente usa a cadeirinha sempre, sempre. Para não ter perigo para as crianças, né? É obrigatório, a gente usa sempre. Adriano Aires não transporta crianças, mas é a favor do uso da cadeirinha. Acho que isso aí é bom, a segurança é muito boa para o pessoal que carrega essas crianças, né? Desses colégios assim da cidade mesmo, né? Mas só que o meu caso até não é tão importante por causa que eu trago o segundo, terceiro ano do interior, né? Para a cidade. Mas eu acho que dentro da cidade é muito importante isso aí. Adriano afirma que a segurança dos pequenos é fundamental. Porque tem criança aí com seis, sete meses dentro de um transporte aí, né? E se não tiver segurança e o transporte, quanto mais segurança, mais ele é procurado, né? Dona Dalva e seu marido levam o neto de carro para a escola. Com nove anos usa o cinto comum, mas ela conta que já usou muito a cadeirinha com os netos. Defende de cair ou se um salabanco bater com o rosto, é valioso. Eu sempre digo, quem cuida ama. A lei não atinge seu elemar que leva sua filha no colégio a pé. Mas sobre a nova lei ele avalia. Não, acho super importante. Quanto mais segurança, melhor. O presidente do Conselho Municipal de Trânsito diz que a mudança é para aumentar a segurança. Essa nova resolução, a 533 barra 2015, né? Que foi agora editada no dia 17 de junho, ela diz o seguinte, que agora todos os veículos deverão ter as cadeirinhas. Isso que é uma segurança, ou uma freada, ou qualquer, os menores não têm ainda uma altura suficiente para usar o cinto. Então, nós até sempre, quando perguntados, dizíamos, não entendemos por que essa lei é feita somente para carros particulares. Que o carro particular ainda tem o pai e a mãe juntos, né? E já num carro escolar, às vezes tem uma supervisora, às vezes não. Então, as crianças estão praticamente sozinhas e nós não entendemos o porquê. Agora, essa resolução vem, a 533, vem de encontro ao que nós achávamos. E dando maior segurança para o transporte escolar. Táxis, vãs e ônibus que não fazem transporte escolar, continuam sem a obrigação de ter as cadeirinhas. Essa resolução vem para ficar. Mas quem descumprir? Resulta em infração gravíssima, 7 pontos na carteira e multa de R$ 191,54. Valor muito pequeno. Deveria o valor ser bem maior para inibir esse tipo de atitude. Se existe uma legislação, uma resolução criada agora, dando um prazo de seis meses, dando bastante prazo para se adequarem, então não tem por que ela ser um valor tão baixo para uma irregularidade desse tamanho. Essa responsabilidade da cadeirinha de adquirir a cadeirinha é de que, engenheiro? É do transportador, não é dos pais. Os pais podem vir com isso a ter um valor maior na sua mensalidade. Mas não é da competência dos pais isso. É da competência do transportador escolar. Tem que ser pelo certo.